Eu já vou começar esse vídeo mandando um salve para os nossos patrocinadores e para você aí que veio falar de tática com a gente. Então, Evolução Pisos e United Gym KTO, estamos juntos, mas a gente vai direto para o campinho, porque tem muita coisa para falar. Nas redes sociais, inclusive nesse canal, a gente já discute. Vamos com três volantes, vamos com três zagueiros, vamos fazer alguma mudança do time que jogou o jogo de ida na Arena da Baixada contra os estudiantes. Eu vim aqui falar sobre possibilidades, porque, de verdade, sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Filipão vai aprontar. O Filipão não é esse cara que vai ficar quietinho em quartas de final de Libertadores. Eu acho que ele vai trazer algo que a gente não está imaginando, sabe? Vai fazer algo que, assim, é totalmente fora da casinha. Mas esse é o time que entrou em campo no último jogo que entrou os estudiantes. Bento no gol, Kelvin na lateral, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Hugo Moura, Fernandinho, Coelho, Terence, Canóbio, Coelho e Pablo. Seguinte, vamos lá. Eu acho que existe uma dúvida aqui no ataque. Eu não sei nem se é uma dúvida do Filipão, mas existe uma discussão aqui no ataque. Pablo ou Vitor Roque? E eu acho que já é uma boa conversa para a gente começar tendo nesse vídeo. Como no jogo de Ida eu achei que tinha que ter o do Pablo mesmo, nesse jogo eu vou no Roque. Porque eu acho que naquele jogo a gente forçaria mais a bola longa para botar o Pablo para duelar com os zagueiros dos estudiantes. Mas eu acho que as nossas chances, nesse jogo especificamente, tem grande possibilidade de surgir através de contra-ataque. E assim, contra-ataque você pode ter uma bola lançada, mas você não vai para o confronto. Você vai ter essa bola por baixo. Sabe? E algumas pessoas estão querendo até uma dupla, né? Pablo e Vitor Roque. Eu acho que pode dar certo. Não é o momento. Sabe? Mas eu acho que pode dar certo. Então, a primeira questão que eu faria que era substituir Pablo pelo Vitor Roque. Eu começaria o jogo com o Vitor Roque. O moleque já mostrou que não sentiu libertadores. Na sua estreia lá contra o Libertar já fez o gol com poucos minutos em campo. Agora a gente vai para outras conversas. Sabe? Conversas, por exemplo, em relação ao sistema defensivo. Porque, por exemplo, eu acho que tem grande chance da gente ir com três zagueiros. Ah, Thiago, mas como você faria com três zagueiros? Eu faria isso aqui, ó. Sai o Roque. Aí não teria Vitor Roque. Teranjo vem para cá. Pedro Henrique, zagueiro pela direita. Thiago Heleno, zagueiro central. E você traria do banco de reservas... Olha que eu nem botei na lista ali. Acabei esquecendo de botar ele na lista. O Nico Hernandes. Que aí você protegeria melhor a bola aérea. Você protegeria o jogo direto com o centroavante. Você protegeria as infiltrações. Sabe? E você protegeria ali todo o balanço. Porque eles vão girar de um lado para o outro. Eles vão girar de um lado para o outro. E com três zagueiros você consegue controlar melhor essa largura dessa última linha. Porque dá para perceber. Essa última linha está melhor preenchida. Em alguns momentos você pode ver até essa última linha marcando assim, tá? Zagueiros fechando o corredor interno, lateral por aqui. E quem vai compor a linha vão ser os extremos. Acho que pode acontecer bastante isso. Você pode tirar um dos extremos e botar o Terence. Mas aí você teria uma desvantagem de marcação pelo lado para ter o Vitor Roque. Sabe? Você poderia fazer isso aqui. Sei lá. Sai o Canob. Entra o Roque. Aí você ataca com o Terence. O Kelvin sobe. Sabe? O Pedro Henrique compensa aqui. E você faz isso aqui. A questão é sem bola. Sabe? Porque o Pedro Henrique vai voltar. O Kelvin vai voltar. E o Roque teria que fazer esse movimento aqui. Pode ser uma possibilidade também. Mas acho que ele não vai abrir mão do Canob não, cara. Acho que ele não vai abrir mão do Canob mesmo. Tem uma galera falando do esquema de três volantes também, sabe? Eu confesso que eu não gosto muito. Mas eu acho que independente do esquema. Se fosse 5-2-3. Se for o tradicional 4-2-3-1. Eu acho que a gente precisa ter algum volante de infiltração. Não adianta a gente jogar com o Fernandinho e o Hugo Moura. Que são dois caras mais posicionais. São dois caras que não vão entregar o elemento surpresa. São dois caras que vão pegar a bola no momento ofensivo e vão girar jogo. Podem bater de fora da área. Podem fazer uma jogada individual ali. Porque são volantes muito associativos. Mas o que Alex entrega. O que Cita entrega. O que o Eric entrega. De ver esses caras entrando na área. Eles não têm. Então assim. Para o time do Thiago. Eu pensaria. Sei lá. Saiu o Hugo Moura. E a entrada do Eric. Que é um cara tão competitivo tanto. E tem uma experiência também. Não acho que isso vai acontecer. Não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que. Para uma formação mais equilibrada. Talvez esse seja o time ideal. Talvez esse seja o time ideal. Muita gente está pedindo o Alex Santana. Mas a gente viu muito pouco do Alex Santana. Eu acho que a atuação de gala. Que ele teve contra o Atlético Mineiro. Eu acho que diz muito. Mas a gente tem que ter calma. Mas o Alex pode ser uma possibilidade. Também no esquema de três volantes. Porque a gente pode botar aqui. Uma linha de quatro. Fernandinho por um lado. Vou trazer o Fernandinho para cá. Que ele joga mais por esse lado. Botar o Alex Santana aqui. Sabe? Sai o Nico. Aí você volta com a linha de quatro defensores. Terence vem para cá. E você bota Canobi com o Edio. Enfim. Aí você faz o seu ataque. Você pode tirar o Canobi e botar o Roque. Aí você faz o seu ataque. Acho difícil o Lozano. Acho difícil esse Lozano. Porque a sua área vai continuar com inferioridade numérica. Sabe? Você vai ter três jogadores de marcação. Para roubar e acelerar. Pode ser. Mas os laterais zagueiros e volantes. Esses jogadores que vêm de trás do estudiante. Eles também são caras que podem cruzar bolas. Sabe? Eles também são caras que podem cruzar bolas. Você pode pensar também em uma formação ainda mais cautelosa. Porque você tiraria o Alex Santana. Voltaria com o Gumoura. E deixaria o Eric saindo um pouquinho mais para ser esse volante de infiltração. Aí você teria um pouquinho mais de pegada. Sabe? Aí você teria que trocar novamente. O Fernandinho mais por aqui. O Eric por aqui. Até pensando em proteger o Kelvin. Já que ele não vai ter o Canob por ali. Mas marcando com três volantes. É isso aqui, rapaziada. Marcando com três volantes. É isso aqui. Você vai ter mais dificuldade para fazer o balanço. Em algum momento essa segunda linha vai estar descoberta. Sabe? É... Então é foda, cara. É foda se você falar. Pô, essa é a formação ideal. Acho difícil taxar uma formação ideal. Se você quiser ir muito ofensivo. Você tira o Gumoura. Você tira o Eric. Você volta com o Alex. Você faz Alex, Fernandinho. Terãs. Aí tu abre o coelho. Tu vem com o Roque. E vem com o Canob. Pode ser uma situação. Se você quiser vir bastante ofensivo. Porque aí você avança o Alex. Para fazer quase... Essa formação aqui, cara. Fernandinho ficaria mais na base da jogada. Distribuindo bola. Sabe? E você teria o Alex mais próximo da área, talvez. Ou um Alex mais ou menos aqui. E o Terãs com mais possibilidade de gostar. Já que esses dois jogadores, eles são criativos o suficiente. O que permitiria uma movimentação maior do Terãs. E você teria os alas abertos. Eu não estou imaginando um jogo muito forte com apoio dos laterais. Porque se os laterais subirem, eles vão deixar um espaço para serem explorados por outros laterais. Mas eu confesso que eu não acredito muito na escalação da Alex. Sendo sincero, sincero mesmo. Eu acho que o time não vai mudar muito disso aqui, não. Eu acho que pode vir três zagueiros. Mas se eu tivesse que botar dinheiro, eu acho que o Atlético vai com a mesma escalação do último jogo. Eu acho que vai com uma proposta um pouco diferente. De baixar as linhas e sair realmente nessa transição mais rápida. Principalmente apostando em Canobi e Coelho. Sabe, esses caras que eles podem fazer esse movimento de vir e recompor. Mas também de atacar a área. E assim, acho que o Filipe vai entender o que vai acontecer ao longo do jogo. Porque o Atlético é um time bem mais maduro que, por exemplo, o Fortaleza, sabe? É um time que essa pressão inicial por parte do estudiante. Eu acho que a gente, de alguma maneira, a gente consegue contornar. A gente não vai apanhar, 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 apanhar. Eu acho que a gente consegue contornar. Eu acho que a gente consegue fazer um jogo mais equilibrado. Porque, sendo bem sincero, aquele jogo de estudiantes e Fortaleza foi um baile muito mais mental. Aí quando a gente fala do mental, é a importância do Thiago Heleno. É a importância do Fernandinho. É a importância de um Terence. É a importância de um Pablo. Para você ter um time com um pouco mais experiente, um time mais cascudo. E até mesmo o Kelvin, até mesmo o Pedro Henrique, até mesmo o Abner, Bento, Canóbio. São todos jogadores ali que têm uma experiência internacional, sabe? Então, acho que o Atlético não vai apresentar para os seus jogadores um contexto que eles não estão acostumados. Eu acho que esse é um ponto positivo para se pensar. Não é uma grande novidade. O próprio Vitor Roque, que é o garoto mais novo desses, se adaptou tão bem a um jogo de Libertadores. Então, assim, não vou falar que vai ser um jogo fácil. O time dos caras tem qualidade. O time dos caras tem bons mecanismos. Tem boas armas. Mas a gente precisa ter, no mínimo, ali uma alternativa, sabe? Plano A, plano B, plano C. Mas, assim, acredito que o Filipão, ele vai manter algo bem parecido com a escalação do primeiro jogo. Acho que ele pode botar três zagueiros. Acho uma possibilidade real. Gostaria de ver Vitor Roque e Eric no time titular. É mais ou menos essa minha leitura tática para o jogo de mais tarde. Valeu? Tamo junto, rapaziada.